Olha que a minha história é toda vermelha por conta do cabelo. Gente, a minha cabeça é vermelha. Mas, gente, eu acho que... É tinta. Olha, olha, olha. Volta, volta. Caraca. Olha aqui. Gente, a pele tá tomada, é muito louca. Começando mais um vídeo aqui neste canal. E, ó... Nossa, a pente é o cabelo não ainda. E eu tô falando errado porque eu tô de aparelho, tá? Então fica meio bugadinho. Tá, duas de aparelho, as duas não alfabetas. As duas que tem discussão já ótimas, sabe? Coloca aparelho e piora, porém tá tudo bem. Bom, por causa de uma bolsa é nova. Não, não sei que cabelo que tá pior. Não precisa ser o meu ou o teu, né? Enfim, gente. Nada que o rabicó não resolve mesmo. Geralmente não resolve. Galerinha, viemos aqui no quarto... Cala, o que você tá usando no chão? Ué, mas você tá sentada? Você quer que eu faça o quê? Viemos aqui no quarto da minha mãe gravar o vídeo de hoje. Um cenário mais diferente. Enfim, dá oi, mãe. É uma super... Alegria. Não, é uma coisa mais simpática e tal. Sim, a minha mãe é super social, entendeu? E, gente, ai, tô meio adiando falando com esse aparelho. Porém tá tudo bem, gente. Manoel de aparelho, né? Uma dicção gostosa de ouvir. Vamos ver até o fim do vídeo. Eu já não tiro isso daqui. Vamos dar oi do vídeo? Vamos começar o vídeo direito? É melhor. Beleza, tio. Beleza, tio. Meu nome é Nicole. Meu nome é Manoel. E começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Tchurum, tchurum. Bom, galera, o vídeo de hoje... Eu e minha irmã viemos aqui... No caso, eu. Eu e minha irmã viemos aqui... Colocar um microscópio no nosso corpo. É, a gente vai ver partes do nosso corpo com um microscópio. É, é melhor. É a tua frase. Caiu melhor do que é como... Melhor, né? Com certeza. Bom, gente. Nós temos aqui um microscópio. Gente, é diferente. Ele é tipo uma caneta, ó. Ele é tipo uma caneta. Não é aqueles que você vê, sabe? Os... Bom, a gente aponta pra tudo e ele dá, tipo, um zoom enorme. Tem zoom de 50 vezes e 1.600. Ou seja, dá pra ver muito perto do... Coisa que, tipo, olho humano não é possível de ver. Então, a gente vai ver isso aí. E ver como que é nosso cabelo, nossa alma. Com isso daqui. E agora eu quero... Isso aqui. Nossa, o cabelo tem muito cuidado. Cuida! Gente, vai lá no nosso Instagram. Dá pra gente ver partes do corpo humano. Dá pra gente ver coisas do objeto. Dá pra gente ver comida. Objetos. Animais. A Rory. Gente, a gente não pode testar... Não pode fazer teste aí. Gente, se você quer vendo outras coisas com microscópio, vai lá no nosso Instagram e comenta lá. Gente, eu quero parte 2. Eu quero parte 2. Deixa muito like, se inscreve aí lá. Deixa eu falar com o microscópio nisso, naquilo, daí a gente vai mais fácil. Isso, deixa muito like no vídeo, caixa postada aí embaixo. Agora vamos começar a fazer os testes nos animais. Engraçador, não quero ver. Gente, olha aqui, quer ver? A gente vai estar apontando aqui e aí o que tá aparecendo vai estar ali no computador. Aí vai estar aparecendo aqui na tela. Aí na tela, tá bom? Em algum lugar do mundo. Vai, vamos começar. Aqui a gente começa pelo cabelo. O cabelo é muito da hora. Ó, tá aí no filme. Você tá vendo aqui o seu cabelo, né? Não sei se você tá vendo aí. Gente, vem assim na cabeça que estiver suja. Não é difícil. Vamos começar pelo fio mesmo. Pelo fio? Isso. Eu acho que não. Caramba. Gente. Parece que o meu cabelo... Meu Deus, parece um monte de fio. Parece fio. Parece um fio. Parece que tem um monte de fiozinho, né? Aqueles fios de religiosidade. Você pegou um fio só? Não, peguei velho. Não, tem que pegar um fio só. Deixa eu pegar um fio. Um só? É. Ó, gente, essa é a mão da Alicone. Pera, agora eu tenho que achar o fio. Agora eu tenho que achar. Olha lá o fio. Olha isso. Mano, que louco. Minha mão tá suja. Ó, a mão da Alicone tá suja. Olha isso. Nossa, é bem suja. Vamos ver as pontas. Tem ponta dupla? Ponta dupla? Bem suja. Valor o pé da minha mãe. O que a gente colocou no pé da minha mãe antes, gente, tava feio. Ó, não vou achar a ponta da Alicone nunca. O meu couro, o cabelo. Ai, meu Deus. Agora eu tô com o pé. Coloca a cabeça. Ah! Ah! Que legal! Olha a cabeça da Alicone toda vermelha por conta do cabelo. Gente, a minha cabeça é vermelha. Como é que a gente acha o que é? Sim, vai achar. Mãe, olha que legal. Ah, não. Muito louco, né? Cara, são coisas que a gente não consegue fazer nunca. Tipo, parece que o fio do meu cabelo é muito grosso. É verdade, é isso. Não é bem raiz, não pode? Não, vou já fazer isso na Alicone. Olha lá onde que tá os pontinhos da coloração. Gente, tá tudo vermelho. O que é que? Uma banha? Olha lá, acabei de vermelho. Não, não é banha. Deus não sabe. O que é isso? Ui, que cabelo sujo! Não, pera. O que é que é bom? Só que parece muito grande. É a raiz do cabelo, gente. É a raiz do cabelo, gente. Tem dois fios juntos, ó. Gente... Ai, que agoninha! Que mojo! Deixa eu ver a tua, deixa eu ver a tua. Ó. Meu cabelo é o meu, você não vai se domingir. Pera, é só focar. O cabelo é o cabelo da Alicone, é mais fino que o da Emanuele, ó. Aham. Mas eles falam que... Eu tenho que abrir um pedaço aqui que tá ficando feio. Deleu, deleu, deleu. É tinta. Olha, 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 volta, volta. Meu Deus do céu. Olha como você... Tem muito resíduo de tinta no meu cabelo. O fio do cabelo. Tipo, é isso daqui, mano. É muito pequeno. É muito pequeno. E parece gigante. Olha isso. Tem um cinho muito vermelho. Caraca. Olha ali. Olha isso. Mãe do céu. Amei. Próximo. Pronto, vimos o cabelo e agora o quê? Olha o cílios. O cílios é muito louco. Procadão, cílios. Pera aí. Calma. Gente, olha os cílios da minha irmã. Mas eu quero... Coloca nesse olho que eu quero ver. Ó. Gente, olha os cílios da minha irmã. Não tá focando. Coloca direito. Ule, meu. Enfim, vimos os cílios da minha irmã. Mas agora é mais interessante. A pele. Mano, a pele é muito nojenta. Vocês vão ver. Ainda mais que com maquiagem é mais ainda. Sério? Sério. Eu vi ontem. Tá cheio de pílula, né? Você vê que a minha cara é cheia de pílula? Não, não. Olha isso. É muito nojento. Mãe, olha isso. Pode ir mexendo. Tira sua boca. Boca toda rachada. Gente, é que assim, eu recebi o microscópio. Fui brincar com ele. Já a Emanuele é a primeira vez que ela tá vendo. É a primeira vez que eu tô vendo. Tipo, pra na novidade. Caraca. Caraca. Vê se tem cera no ouvido. Olha a língua. Gente, olha a língua da minha irmã. Que nojo. Não tá focando. Não, vai cair. Vai pro outro lado. A gente tá focando também. Verdade, porque na sua cabeça. Que nojo. Ah, que nojo. Só calma, eu não vi a pele direito. Pode ir pra cá. De craqueagem. Mano, eu perdi muito louco. Minha vez. Agora eu quero ver... Vou ouvir se tá suando. Vou ouvir. Que nojo. A gente tem de ferro. O seu curso. Pode ir pra Chris. Vai dar pra não? Parece que tá limpo o ouvido. Eu limpo todo dia, você sabia? Pelo menos isso, né, Mano? Galera, o melhor do vídeo é a minha mãe, né? O vídeo todo aqui, ó. Só a ponta da cabeça. Gente, ó, vamos ver meu anel. O anel, o anel ele brilha demais. Aí tipo... Aí ele fica, tipo, muito estranho na câmera. Sabia, né? Olha isso, véi. Gente, eu tô apontando pro meu anel, ó. Olha as pedras ali, peraí. Hein, sabe uma coisa que fica muito legal no microscópio? Olha lá, olha lá. Eu tô vendo, já vi o meu anel também. Gente, sabe um lugar que é muito sujo, que é muito legal? Olha a unha, a unha. O dedo, na verdade. Olha o nosso dedo, só o dedo, ó. O dedo já é sujo. Ó, os negócios que se acumula embaixo da unha, gente. É tipo, muito louco. Gente, essa é a minha unha? Mãe, isso aí é a minha unha. Gente, olha a unha do Emanuele. Isso é fibra, ó. É, a minha fibra. Olha, tem um monte de pelinho. Olha a unha. Isso é fibra, tudo é fibra. Que fibra, mãe? É a fibra do gel da unha. Isso é o nosso preto? Gente, o pelinho branco, tipo, não é o pelinho, é tipo umas rachaduras na fibra, né? Porque a unha é de fibra. É, o branco. O meu, a mão dentro, tipo, a mão dentro. A mão dentro, deixa eu ficar cá, não. Tá, deixa eu tentar. Aonde? Sério? Agora elas vão ficar brigando agora, gente, pra ver quem que brinca mais com o negócio. Vou pegar a unha do Emanuele. Vamos ver minha nuca, olha minha nuca. Pela nuca? Essa é a nuca da minha irmã, né? Tá com o pé, eu vou colocar o meu. Essa é a nuca da minha mãe, gente. Que frase boa. Essa, tá, a outra do cabelo. Dá um ué do pé. Ui, dá seu pé. Dá, a tatuagem é louca também. Você já viu? Já. Gente, essa é a pele da minha irmã tatuada. Olha isso. Gente, a pele tatuada é muito louca. Gente, essa aqui é a tatuagem da minha irmã, tá? Mas, ó. Ó, agora dá pra ver melhor o desenho. Pera aí, gente. Tô animada. Então, gente, o vídeo foi esse. Ei, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. O tênis. Tipo, costura de tênis. Olha isso. Gente, isso aqui é um tênis. Olha a costura do tênis. Olha ali, ó, a costura do tênis. Não parece nunca que é um tênis. O próximo que eu vou mostrar os objetos. Ai, verdade, desculpa. Eu espero que o próximo vídeo eu vou mostrar. Tá, deixa aí. Não, não, não. Tem uma coisa que eu acho que todo mundo vai querer ver. O buraco do púrcio. Não, o nosso olho. O nosso olho. Vem cá. Depois a cara fica no buraco do púrcio. Tem que ver se vai procurar. Buraco do meu púrcio. É, só vai. Nossa, isso aqui vai sentir difícil eu colocar. Vou colocar, né, irmão? Vou precisar achar o olho. É. Gente, olha o meu olho. Dá pra focar mais, querendo. Pera de focar. Ui! Olha o que que ele é aqui, o branco ali. Ó a velha. Caraca. Meu olho é muito lindo, né, velho? Olha isso. Não, meu penteão tá aí. Olha isso. Gente, agora por último... Tô chorando. Tô chorando porque colocou o negócio dentro do olho. Eu vou ver um pênis também, mano. Qualquer pênis. O trato. Deixa eu colocar aqui pra eu ver. O que que é isso? Ai, vai. Não. Ah, deixa eu ver. Vai que tem um tatuio. Vou passar pra ele. Olha que tem um tatuio. O que que eu vou fazer? Gente, tem um monte de pelo. Bom, gente. Olhamos o quê? Cabelo, sobrancelha, olho, pele, piercing, cílios, nariz, neis, unha, unha, tudo, mano. Tira tudo. E a minha mãe continua aqui. E a minha mãe continua ali. Falando, coloca ali, coloca aqui. Depois que a gente terminar esse vídeo, a minha mãe vai pegar e vai começar a brincar com isso aí, colocando na unha dela e tudo, né, mãe? Tô achando incrível. Mas é muito legal, viu? Eu nunca nem vi nada no microscópio. Tirando os problemas. É porque é de colégio, né? É, gente. É, gente. Na colégio, você vê o mosquito Aedes aegypti, né? Eu não gosto muito. É a coisa que eu vi no microscópio. Então, eu achei muito legal. Dá pra gente fazer com comidas, com objetos, tipo vasos, com objetos de... Nossa, verdade, hein? Vai ficar muito bom. Deixa muito like, se inscreve no canal, se você gostou desse tipo de vídeo. Que bom que a gente fez o corpo antes de colocar nas coisas, né, mulher? Que daí não fica tão nojento. Olha a testa, mano. Não sigam lá nas nossas redes sociais pra que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, né? Primeiro vídeo mais ou menos assim que a gente grava aqui pra vocês. E é isso. Um beijo. Tchau.